Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo que eu vou trazer a minha revolta, né? Eurotruck é muito ódio no coração Eurotruck pra galera que não sabe é o meu vlog, né? Já que eu não vou botar a minha cara aqui Então, eu trago o vídeo de Uurotruck pra ser um jogo um pouco mais calmo E dá pra falar algumas coisas que eu tenho pra falar com vocês Beleza? Então, solta a vinheta aí E vou procurar aqui uma cargazinha pequena E quando estiver tudo certo, a gente volta depois da vinheta Fui! E voltamos aqui, galera Vamos fazer aqui essa entrega de laranjas saindo da Alemanha Vamos esperar esse tiozinho aqui passar Vamos lá, meu filho! Acelera, Jesus! Eu não lembro pra onde é que eu tenho que levar as laranjas Mas eu tenho que entrar aqui Opa! Vamos lá! Troca marcha Troca marcha E vamos que vamos! E galera, 24 frames, ó Que bosta, hein? O vídeo agora deve estar travando pra caralho Olha, que filho da... 25, 26... Galera, se o vídeo estiver travando, desculpa Infelizmente é o Uurotruck que está travando o computador Não é lá essas mil e umas maravilhas Então... Sabe, né? Não tem como... Não tenho como fazer muita coisa Mas então... Eita! Desculpa aí, galera Que agora a voz é uma afinada foda Mas então, galera O porquê de eu estar gravando vídeo de Uurotruck Porque eu quero trazer umas coisinhas pra vocês Que eu não iria conseguir Jogando outro jogo, né? Um jogo um pouquinho mais... Violento Mais rápido Som mais rápido Uurotruck já é calmo E eu consigo fazer barbeiragem E ir atrás de barbeiragem Quando eu estou gravando e falando Imagina um PF ou um Warface As coisas do tipo É, galera Ai, meu Deus O que eu quero trazer É um assunto chato Chato Quer dizer É mais ou menos chato Porque É a notícia que saiu No Fantástico Ai, quem não assistiu Procura aí Eu não vou nem deixar link aqui Pra vocês assistirem Porque, sinceramente Não é muito a minha praia Tá dando Atenção pra o que a televisão fala Mas, de certa forma Eu assisti aquela merda E eu me senti ofendido Porque Como um jogador de MMO RPG Há muito tempo Eu Cara Teve algumas coisas ali Que Pessoal Por favor Aquela história dos crimes Ok Acontece, pessoal Foi bom Alerta Avisa É bom pra os pais Ficarem atentos Com O que os filhos Estão jogando Aquilo ali Foi Perfeito Mas só aquela parte Só aquela parte Depois os caras Começam a cagar no pau Mostrar a pessoas Que Eu não sei porquê Mas eu não boto fé Que aqueles caras São jogadores Tá entendendo Ah Eu gastei 500 mil Desculpa, cara Mas eu tenho Uma informação Pra você Muito triste Que diz assim Você é retardado Pra caralho Meu irmão 500 mil Num jogo No jogo No jogo Não, mas eu usei Pra eu ficar Fodão No jogo Ô velho Por favor Não faz isso não Com 500 mil Tu sabe o que Que tu fazia Com 500 mil Tu sabe o que Que tu fazia Com 500 mil Tu Tu comprava Um camaro Certo que um camaro Não é lá Oh meu Deus Eu tô jogando Coisa um camaro Mas tu comprava Um camaro Tu pagar o IPVA Dele por uns 10 anos Ainda sobrava Troco Pra tu Pra tu tirar Onda Com um carro Desse E o cara Gastou em jogo Velho Ah, mas Gratiano Você tem que entender Que é o vício dele Porra, eu também Sou viciado em jogo Viciado Aspas, né Viciado Aspas Viciado é o que Me chamam Mas de fato Eu não sou viciado Né Em jogo, cara E pelo amor Deus Isso não é Tá entendendo Isso não é É vício Tá, ok Aquela história Tem gente que é viciado Em apostar Naquelas máquinas De 25 centavos Pra você apostar Num time Né Se bem Né Eu Ganhava pra caralho Naquilo ali Eu pagava A lan house Com aquilo ali Bônus Vem ao caso Tem gente que é viciado Naquelas máquinas Então Paciência Tem gente que é viciado Em poker Tem gente que é Viciado Em muitas coisas Mas véi 500 mil no jogo A outra chega E diz Ah, eu passei Três dias Sem tomar banho Porque Olha Três dias Sem você Sair do computador Pra nem sequer Tomar banho Acredito que o fedor Era o menor De seus problemas Porque os seus tendões Você teve Tendinite Busite o caralho A4 Né Você teve Por passar Três dias Ainda mais jogando MMORPG Que é Point to click Ou seja Você tem que clicar Pro boneco ir Minha filha Desculpa Mas a sua mão Foi pra casa Do caralho Também Então Eu me senti Ofendido Porque Na minha opinião Aquelas pessoas Eu acho que não jogavam Aquelas pessoas Pareciam mais Que estavam sendo Pagas Pra estar ali Falando mal Do jogo Tá entendendo E Pelo amor de Deus Galera Vamos 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 ser mais sensato Né Vamos A gente sabe Que o vício existe Vamos Vamos se moderar Também Pessoal Não é só A culpa do jogo Não Vocês tem que ter Ciência que vocês Também tem culpa Vocês também tem culpa Das coisas Que vocês fazem Não é só Querer sempre Arrumar um culpado Pra jogar Os seus problemas Em cima E dizer A culpa é dos jogos Não Pais Se os seus filhos Hoje são viciados Em algum jogo Será que vocês Não estão fazendo Algo de errado Será que vocês Não estão sendo Um problema Tá entendendo Será que vocês Estão sendo Será que Assim Será que o seu filho Não está vendo Aquilo ali como Uma válvula De escape Pra algumas coisas Que estão acontecendo Com vocês Tá entendendo Tá entendendo Custa vocês Prestarem um pouquinho Mais de atenção Ver o que Que está acontecendo Quem sabe Pô Sai Um pouquinho Com o filho Tá entendendo Essa parte Essa parte Eu Amei Eu tenho que agradecer A minha família Que Sempre me puxou Pra ir Pra cinema Pra ir Pra praia Essas coisas E assim Jogo Pra mim Sempre foi Só coisa Diversão Mesmo Nunca foi Uma Uma Válvula De escape Pra O mundo Real É As As vezes É As vezes Você está Estressado Vai lá No BF Dá uns Tiro Dá uns Headshot Dá uma Sacada Fica feliz Pra caralho Muitas vezes Você passa Mais raiva Do que tem Você começa A gritar E a mãe Chega na porta E a mãe Você está Jogando Ah, eu estou me divertindo Pra caralho Nessa porra Ah, eu sei como é Eu sei como é Mas, galera De fato O que eu quero dizer Pra vocês Sim, já fui jogador De MMO Sim MMO Vicia De uma certa forma Porque você quer pegar level Você quer ficar poderoso Sabe No meu caso No meu caso No caso De outros amigos Que jogavam A gente ficava Fodão Pra fazer merda A gente era os típicos O EBR A gente Rupava Pra ir Atacar o terror Era isso Que a gente fazia Mas tem gente Aí Que Não sei, cara Eu sinceramente Não sei Eu Eu O pessoal Que jogava comigo Sabia diferenciar A hora de jogar A hora De 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 Ir Pra Porta Conversar Tá entendendo E jogar Outra coisa Que não fosse online De repente Mas galera Se moderem A verdade é essa Se moderem Não adianta nada Você ser Vou dizer Igual a história Do Não adianta nada Você ser um vencedor No jogo Você é um perdedor Na vida Você vai continuar Sendo um perdedor Na vida Você vai continuar Sendo Um Mongol Desculpa aí Os mongóis Vocês não merecem Nem ser comparado Com esse tipo De pessoa Olha Vocês Nem merecem Ser comparado Com esse tipo De pessoa Esse tipo De pessoa Eu Não sei Nem o que dizer Ah tio Gratiano Mas eles São Viciados Eles São Viciados Tá bom Tá bom Eles são Viciados Tem aí Agora O psicólogo Lá disse Que tem A doença Tudo bem Tudo bem Então trata Simples Trata Apenas Entendendo Não precisa Tá passando Em jornal Que Ah Porque fulano Vai morrer Se continuar Jogando Ah Porque fulano É isso Ah Porque o jogo É mal Ah Porque é isso Pelo amor de Deus Não é fantástico Pelo amor de Deus Não é globo Já deu no saco Isso aí As pessoas dizem Ah Mas os jogos Violentos Tornam pessoas Violentas Não meu amigo O que torna Pessoas violentas É o lag Então GVT Melhora a internet Que aí Você cria menos Pessoas violentas Fica a ideia Vamos ultrapassar Aqui esse caminhão Vamos ver se dá Para ultrapassar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos descer aqui A marcha Pegar mais potência Ih caralho Faixa contínua Olha eu fazendo merda Eu mereci uma multa Da peste Agora Ultrapassagem Faixa contínua Não façam isso Na vida real É crime Se vocês Capotarem O seu carro Vocês não vão aparecer Piscando no meio da pista Não Aprendam isso Aprendi isso Da pior forma possível E digo mais Bom moto Essa pista aqui Tá foda Sinoosa pra caralho Galera Mas aí Eu nem sei Se vocês assistiram Esse vídeo todo Caralho Essa pista Tá foda Essa pista aqui Dava pra um Rally Foda Eu 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 não sei Nem se vocês Assistiram esse vídeo todo Mas se vocês Assistiram esse vídeo todo E chegaram até aqui Respondam aí nos comentários O que é que vocês acham Jogos Tornam a pessoas violentas Ou é só o lag mesmo Se Vocês Acreditam Que Naquela reportagem Ah Procurem essa reportagem Não vou Não vou linkar ela não Sério Tem Tem no site Tem site aí Tem canal aí Botou Tem caralho A4 aí Procure esta porra Eu não vou divulgar Globo Eu não vou divulgar Essas porra não Não vou Não vou Não vou Se forem assistir Ah Quero assistir Assiste até os 5 minutos De reportagem É que fala só Sobre os crimes Sobre as coisas que vem acontecendo Realmente isso acontece Foi ótimo alertar os pais E de certa forma Mas É isso aí Galera Me respondam aí Nos comentários O que é que vocês acham Vocês acham que O que é que vocês acham No geral Mas por favor Tá Se forem Falar alguma coisa Argumentem Tenha Um bom Embasamento Do que vocês vão falar E não simplesmente Chegar Ah você está errado Seu cuzão É isso aí Pronto Se bem que Seria engraçado Ler isso também Eu estou ficando Sem combustível Eu tenho combustível Para mais 373 km Mas Falta só 71 km Para terminar a entrega Então dá para achar Um posto daqui para lá Eu acho Não sei Também E eu vou deixar de antemão Aqui Se vocês gostaram do vídeo Dá um like Se vocês não gostaram Do vídeo Dá um dislike Se não é inscrito No canal Se inscrevam E curtam A minha página No facebook Que agora Finalmente Eu consegui Lá É Facebook.com Barra Gratiano Então Curtam A página Eu estou sempre postando Coisa lá Estou sempre postando Vídeos que eu gosto Postando porcarias Que eu acho Na internet Posto a 200 metros Vamos entrar aqui No posto Para abastecer Nosso caminhão Mas Como eu já Curtam Minha page lá Sempre postando Coisas boas Sempre que sai Vídeo novo Opa Passei direto Passei direto Que merda Dá um rézinho Que básico Opa O diesel está 1,46 Estou sendo roubado E Sempre que sai Vídeo novo Eu estou postando Lá galera Ah tem um canal Aqui do lado Do degelo Dá uma olhada lá Para vocês Que curtem Uma face Ele tem Ele sabe jogar Uma face Ou não Dá uma olhadinha lá Ah e comenta lá Que manda ele fazer Vídeo Porque ele posta Um vídeo a cada mês Certo que eu não sou Lá nenhum exemplo De postar vídeo Porque tá aberto Quem conhece Quem sabe o canal Né Sabe que negócio É meio denso Eu não postava Tanto vídeo assim Mas é isso aí Vamos lá De volta à pista Caralho Que foda Foda essa pista Sinoosa aqui Pra caralho Puta que pariu Ainda vem um carro Velho A laranja Tá só o bagaço Aí eu acho Já fez suco De laranja Deve tá escorrendo Lá pela porta De trás Suco de laranja Não vou acelerar Só descer No peso Da boleia Agora aqui Eu acelero E vamos pisar No meio do mundo Dezoito quilômetros Aí Só entregar Essa carga Aqui galera E O vídeo Acaba Mas o que eu tinha Pra passar A pessoa Não sei se eu falei Uma coisa Mas galera Tá um pouquinho difícil De gravar vídeo Porque minha mãe Tá de férias Então sempre tem gente Em casa Sempre tem zoada Então Tá complicado Mas Tudo vai melhorar Com fé Em Não sei Beleza galerinha Innsbruck Eu não sei Onde eu estou Mas eu estou Em algum lugar É nada Se tu não dissesse Estava em algum lugar Ninguém sabia agora Puta que pariu Hein Gratiano Cagando no pau Bonito Agora Estou entrando Eu fiz Uma carreta Opa Final vermelho As nove E quinze Da noite Se isso fosse No Brasil A gente teria Fanelinha aqui Pra limpar o caminhão Não tem Já é pra entregar Aqui Ih Caramba Isso é meio chatinho Entregar aqui Vamos ver Como é que a gente Faz isso aqui Opa Eu nunca lembro Como é que A carreta Se comporta Na ré Vai bater Vamos ver Opa, perfeito Entregamos, tá aí Starbuck, sem multa, sem batida, sem nada Quem é o motorista, rapaz? Galera, gostou do vídeo? Dá gostei Não gostou do vídeo? Dá desgostei Fala aqui nos comentários Se não é inscrito, se inscreve Curte lá a página no Facebook www.facebook.com.br Tá aqui na descrição E valeu, esse vídeo vai ficando por aqui Aquele beijo, aquele abraço e eu fui